Pronto, já acabaste. Então vem cá, meu amiginho. Sabes o que é que tu vais fazer agora? Vais lavar os dentinhos, vestir o pijama e depois o pai vai contar-te a história que tu gostas. Ok? E a sobremesa, fruta, não é doce? Ok, mas doce é só o fim de semana. Fruta é à semana. Que é para tu ficar assim, alta como o pai. Boa? Combinado? Vai dar um beijinho ao tio. Tchau. Tchau. Dorme bem, princesa. Tu podias ter jantado connosco se não tivesse assim de mau amor por causa da Maria Rita. Há uma testemunha, Artur. Antes de ser uma testemunha, eu até era capaz de perceber que a Maria Rita não acreditasse em mim e acreditasse na palavra do avô. Agora, com uma testemunha? A testemunha disse que eu sou inocente, que eu não atropelei o honório de propósito. Eu sei, mas tu tens que perceber que para a Maria Rita é difícil de acreditar que o avô fosse capaz de inventar uma história desta. Ah, mas é fácil acreditar que eu inventei esta história toda. Isto é doido, desculpa lá. Hã? Eu sei. Eu sei. Estou a tentar pôr-me no lugar dele. Importas-te pôr no meu lugar? És o meu amigo, ou não? Podes tentar perceber o meu lado? És capaz de fazer isso? Vou tomar uma coisa. Eu acredito na tua inocência. Ah, pronto. Finalmente. Haja alguém que acredite em mim. A Maria Rita vai falar com o Kim B. E depois de falar com o Kim B, vai perceber que eu sou inocente e vai ter que me pedir desculpa. Eu só te digo uma coisa. Tenta não ser tão exigente com ela. Ok?